Oi pessoal, eu sou o Ângelo Zanquete e estou aqui novamente trazendo um novo vídeo para vocês. E antes do vídeo, as velhas e boas recomendações aqui do canal. Deixa o like aí que é muito importante para o crescimento do canal. Se você não for inscrito e quiser se inscrever, é só ativar o sininho, dar o inscrito aí e ativar o sininho e venha participar das lives. Eu faço lives aqui no canal às segundas-feiras a partir das oito e meia e às quintas-feiras também a partir das oito e meia. Ah, e um outro recado também, você que não é inscrito, aproveita, inscreva-se e venha participar das lives, porque as perguntas que vocês deixam nos meus vídeos, eu respondo nas lives, tá? Foi uma forma que eu encontrei de responder mais rapidamente a todas as perguntas. E se você quiser participar da live e quiser fazer a pergunta ao vivo, fica à vontade. Eu estou te esperando aqui todas as segundas-feiras a partir das oito e meia e às quintas-feiras também a partir das oito e meia, tá bom? E também não deixe de me seguir, galera, na minha nova página do Facebook, Dicas sobre Áudio, tá? Estou precisando de uma força lá, de seguidores lá. Todo o conteúdo que tem aqui no YouTube eu estou levando para lá de uma forma mais resumida, tá bom? E também me siga no Instagram. Bom, e o vídeo de hoje, galera? Eu vou falar um pouquinho sobre bits, sample rates, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre como que você faz a conversão do seu áudio analógico para digital no seu computador, tá bom? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês que tem muita gente que tem muita dúvida sobre esse assunto. Então presta atenção no vídeo, está um pouquinho longo, mas presta atenção que vale a pena, tá bom? Bom, galera, eu trouxe essa tabela para vocês aí, não sei se vocês estão podendo acompanhar aí direitinho as tabelas aqui que eu coloquei. Hoje eu vou falar sobre taxa de bits, tá? Sobre taxa de bits, como que você transforma o seu som analógico, como vocês estão vendo aqui na tabela. Não sei se vocês estão vendo o Maldi aí, mas tem uma tabelinha aqui no canto escrito Analog LL, ou ILE, né? Então aqui tem uma taxa de 48K, taxa de amostragem, tá? De 48K e aqui 96. Então aqui vocês podem ver como que é a taxa analógica de 48 e a taxa analógica de 96. E aqui a transformação dessa de 48 para o seu computador, para o sistema digital e o de 96 para o sistema digital também, tá bom? E eu fiz uma pesquisa aqui, eu vou soltar o vídeo aqui, vocês ouçam com atenção, tá bom? Imagina que um áudio é uma pintura digital. A taxa de bits, ou bitrate, determina quantos pixels você pode usar para criar essa pintura. Bom, então ele falou aí de pintura, ele deu o exemplo de uma pintura e eu vou dar o exemplo aqui para vocês também. Aqui na tabela de baixo, né? Nessa tabela de baixo que tem os arcos em vermelho aqui, aqui tem uma taxa de bits de 16 e 24, tá? 16 bits e 24, que é praticamente as taxas de bits que a gente encontra em mesas analógicas hoje, tá? A maioria é 16 e tem algumas mesas que tem o 24. Então ele falou de pintura, então observe que a taxa de bits de gravação de 16 bits para 44.1, perdão, 44.1 é essa pintura aqui. Olha o espaço que ela ocupa na gravação, o espaço de forma digital que ela ocupa em uma gravação de áudio dentro do computador. Agora, vamos para uma taxa um pouco maior que a de 16, que é a de 24 bits, em 44.1 também, tá? Então vocês percebam a altura, o espaço tomado aqui pelo 24 bits, né? Que é praticamente quase o dobro, né? Quase o dobro do 16 bits. O 16 bits toma todo esse espaço aqui e o 24 já cresce aqui, já vai lá para cima, né? Então isso, 24 a 44.1 e 16 a 44.1. Agora vamos para 24 bits e 96k, né? 96 kHz. Percebam que a altura é praticamente a mesma do 44.1 em 24 bits, mas vocês percebam que tem muito mais espaços tomados aqui no 96. Então o 44.1 é praticamente a mesma altura, só que vocês percebam que há espaços vazios aqui, né? Do lado, né? Tem bastante espaço vazio. Já ao ponto que o 96k, ele preenche muito mais esses espaços. O que que isso significa, gente? Significa maior qualidade de áudio no seu computador e também significa maior taxa de gravação, tá? A 96k vai ocupar mais espaço dentro do seu computador, tá bom? Então quanto maior for a qualidade de áudio digital, mais espaço ele vai ocupar no seu computador. Aqui tem uma tabelinha aqui em cima, vocês estão vendo 44.1, 48, 96 e 192, que é o máximo, tá? O 192 a gente não acha nas nossas mesas analógicas, tá? A gente não acha, é difícil você achar as mesas analógicas com 192, exceto as algumas mais tops que tem. Mas isso geralmente você vai encontrar em mesas digitais, tá? Então esqueça essa última tabela. Só vai servir pra efeito de comparação. Então, nas mesas de som, você pode usar, né? Você pode encontrar o 44.1, 48 e até o 96 também, tá? Então vocês percebam que no 44.1 tem 100 megabytes, tá? Ocupa 100 megabytes, 500 megabytes e 1 giga, tá? Esse de baixo aqui é o espaço no disco que vai ocupar aí no seu computador. Já o 48, ele ocupa 109, 545 e 1 giga, 09. Então vocês percebam aqui, dentro do computador, vamos supor que isso aqui tá dentro do seu processador, dentro do seu computador. Então, 44 vai 100, aqui no 48 já modifica, já vai pra 109. Aqui vai 500, aqui já vai 545, aqui vai 1 giga e aqui vai 1 giga 09. Agora, se você for transportar isso pro 96, de 100, de 44, 109 e 48 vai pra 218. De 500 em 44.1, 545 em 48 vai pra 109 gigas. Esse 96, ele vai de 109 gigas, é o espaço que ocupa no seu disco aí, no seu armazenamento interno do 48. Então, só aqui, nessa parte do meio, ele já tá ocupando 109 giga. E no espaço total, de 2.18, tá? O 96. Agora, se a gente for levar em conta o 192, que já, isso aqui já é das mesas digitais. Então, você olha o espaço, olha a diferença. De 100, 109, 218 vai pra 416. De 500, 545, 1 giga 09, vai pra 2.18 gigas. Aqui, 1 giga, 1,09 giga, 2.18 gigas, vai pra 4.36 gigas. Então, o que que significa isso? Quanto maior a qualidade de áudio digital, maior o espaço, vai ocupar o maior espaço dentro do seu computador de armazenamento desta gravação, tá bom? Então, por isso que a gente sempre pode visualizar em 44, 48. Eu, geralmente, eu gravo aqui no meu computador tudo em 48, tá? Eu não gravo em 96, porque a minha mesa também não tem o 96. A minha mesa de som vai até 48, tá? E alguns sistemas do Windows aí também, sistemas nativos do Windows, não tem 96, tá? Então, isso é mais pra computadores mais tops, pra mesas digitais. Então, a gente fica na taxa de 44,1 e 48. E vocês percebam, como ele falou, que é um quadro de pintura, né? Vamos supor que isso aqui sejam três quadros pintados. Então, o 16 bits com 44,1 é assim, o 24 com 44,1 já é desse tamanho e o 24 bits com 96 já é praticamente do mesmo tamanho, né? Vai ocupar praticamente a mesma coisa, só que a quantidade de espaços vão ser preenchidos com o 96 em relação ao 44,1, tá bom? Então, eu quero que vocês, quando vocês tiverem essa percepção, né? De quanto maior os bits e maior a taxa de amostragem, melhor vai ser a qualidade do áudio, né? Agora, vamos seguir com o nosso professor aqui, que ele vai explicando o resto. Quanto mais pixels, bits, mais detalhada e nítida será a imagem ou o som, no caso do áudio? Basicamente, a taxa de bits define quantos kilobits por segundo, KBPS, são utilizados para armazenar ou transmitir áudio. Uma taxa de bits mais alta geralmente resulta em melhor qualidade de som, porque mais dados estão sendo usados para capturar detalhes. Por exemplo, um arquivo de áudio com 320 kilobits por segundo terá uma qualidade sonora superior a um com 128 kilobits por segundo. Vale notar que uma taxa de bits mais alta também significa arquivos maiores. Por isso, há sempre um equilíbrio entre qualidade de áudio e o tamanho do arquivo. Então, vocês puderam perceber aí que ele falou a mesma coisa que eu estava falando para vocês. Quanto maior a qualidade, maior a taxa de gravação, maior a taxa de amostragem de gravação digital no computador, ele vai ocupar mais espaço no seu computador, tá? Então, as pessoas que têm esses computadores mais fraquinhos, evitem usar, se bem que não vai usar 96 e nem 192. Usa aí no máximo 48, que vai estar de bom tamanho, tá? As taxas de amostragem de 96 a 192, aí já requer um computador com um poder de processamento e de armazenamento maior, tá bom? Então, só para vocês entenderem como que é a gravação digital, né? De taxa de bits, da qualidade da gravação, né? De taxa de amostragem. Então, tudo isso influi quando você vai fazer aquela gravação digital aí no seu computador. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixe seus comentários aí. Se inscreva, ative o sininho, venha participar das lives às segundas-feiras e às quintas-feiras, às 8h30 da noite. Venha fazer a sua pergunta, trazer a sua dúvida, que eu tenho o maior prazer em responder, tá? E, mais uma vez, não deixe de me seguir na minha nova página do Facebook, Dicas sobre Áudio, tá? E também me siga lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui.